Mas escuta, uma parada que eu vejo sempre, independente das vezes que vocês se veem, é sempre... Tudo parece que gira em torno de uma coisa só, que é a disciplina. É. Disciplina, a ultradisciplina máxima. Na verdade, a chave do nosso sucesso, ela vem da disciplina. É, então, eu consigo ver porque, assim, de tudo que vocês falam, dessas paradas... Vocês não... Tipo, quando vocês estão relatando esse momento atleta, vou pro palco mesmo e tal, é mais hardcore. Mas todo o resto não é muito... Assim, não é uma parada super distante. Não. Eu não ouço isso e vejo, assim, porra, é impossível. Não. Mas eu vejo que preciso de uma disciplina absurda. Cara, é simples. Eu vou colocar aqui algumas coisas pra você. Você, quando era criança, não gostava de escovar os dentes. Ninguém gostava. Sua mãe te fez aprender, ou quem te criou te fez aprender que você precisava escovar os dentes, porque senão eles apodreceram e caíram. Mesma coisa, estudo. Ninguém gosta de estudar quando é criança. Mas seus pais, não, você vai estudar, porque isso vai interferir no seu futuro e você precisa estudar. Então, assim, aí vamos pensar em você hoje. Você tem carro, não tem? Você não abastece seu carro num posto bom? Você não faz questão disso? Você procura um posto bom? Por que você come qualquer coisa? Então, assim, você começa a ver que você dá valor pra coisa que não tem valor. E tira valor do que realmente tem valor. Mas sabe o que é o mais doido? Porque, por exemplo, eu já fiquei com raiva do Cariani várias vezes. Porque eu abri o meu story lá, uma da tarde, que eu tinha acabado de acordar. E aí eu ouvi, assim, que há sete horas atrás, o Cariani tava postando que acordou puto hoje. E o que ele fez pra lidar? Vou sair e correr. Vou fazer um cardio. Caralho! Que porra é essa? Isso nem existe. Mas isso acontece até entre os atletas. Tem atletas que mandam mensagem pra mim e falam, Renato, tô puto com você. O que foi? Pô, eu acordo pela manhã, nove horas da manhã, cansado pra caramba, aí você lá, com sorriso desse tamanho na cara, já fiz cardio, prancha, vácuo, fiz minha primeira refeição, tô na fábrica, vá se fuder. Eu numa preguiça da desgraça, você com sorriso na cara, falando que fez tudo isso. Cara, o lance é o seguinte, quando você encaixa uma rotina, o segredo da vida é rotina. Eu não acredito em pessoas que dizem que não gostam de rotina, porque rotina e monotonia são coisas totalmente diferentes. Rotina é quando você encaixa no teu dia todos os seus compromissos de uma forma organizada e, acima de tudo, com capacidade de serem solucionados todos os compromissos. E o que que te traz satisfação quando você encaixa uma rotina? Isso acontece com todo mundo, com você, Jeanzão, com o Igor, quando você chega ao final do seu dia, vai desligar a luz aqui do Flow, você fala assim, cara, matamos todos os compromissos. Reunião, podcast, encontro com um patrocinador, matamos tudo. Isso te traz uma satisfação e o que? Uma motivação pro próximo dia. Quando a pessoa é incapaz de construir uma rotina na vida dela, ela acorda pela manhã pensando nos problemas e quais são os problemas que ela vai resolver primeiro? Os problemas mais fáceis. Porque como ela não tá enquadrada numa rotina, ela olha e fala assim, cara, preciso de ir no banco. Ah, mas eu não vou no banco hoje não, cara. Vou nada, nem ferrando. O que que eu tenho que resolver além disso? Ah, eu tenho que mandar um e-mail pro cara. Ah, legal. Ah, eu tenho que fazer um pix isso aqui. Ah, legal. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ler aquele relatório. Legal. Você deixou o banco. Aí, ó, eu tenho... E aqui, os problemas maiores, você vai empurrando. Uma pessoa disciplinada com rotina, ela acorda pelos problemas piores. Ela acorda e fala assim, vamos lá, o que que eu tenho que fazer? Tem que ir no banco. Pô, vou agora, porque eu vou evitar o trânsito. Por quê? Porque ela enquadra a rotina. E rotina é colocar todos os compromissos do dia para serem resolvidos. E geralmente você começa pelos mais difíceis. E aí, ó.